Salve, salve galera! Aqui ó, leis e bem-vindos! Ah, meu Deus! Jesus abençoa! Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um vídeo, não sei por que que fala isso! Salve, salve galera, calma e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo 2, galera! O que é que vocês estão fazendo aí, mano? Estão dançando na elixinha! Estão todos dançando, galera! Olha lá, olha lá! Estão dançando no cadeirão, cara! Cadeirão da bruxa, velho! Antes da gente ir caçar os bichos, tu parou para perceber como é que o Doológico daqui é mais vivo? Você consegue ver os procuridores andando e nadando por aí? Cara, tá incrível, velho! Socorro! Eu tô no survival! Eu tô aqui no meio! Gente, é sério! Eu esqueci que eu tava no survival! Socorro! Vai morrer, vai morrer, vai morrer! Ué, por que que ele não tá atacando? Ih, eu tô caindo também, velho! Outra vida, como é que sai daqui, mano? Meu Deus, como é que sai daqui, mano? Meu Deus do céu! Nossa, mano! Eu devia colocar uma escada! Meu Deus, sai daqui! Não mata o bicho, não! Pelo amor de Deus! Coloca uma escada aí! Ah, morri! Nossa! Cadê a placa do zero dias sem acidentes? Tem que atualizar lá! Coloca uma placa aí! Zero dias sem acidentes! Vambora! Vamo pra lá, vamo lá! Ai, eu tô com... Atravessei a cerca! Calma que eu tô com o pulo automático ligado, velho! Nossa, que vacilo, hein, velho! Nossa, pra me zoar, galera! Minhouse não pode entrar, não! Garoteão! Esse barco cabe dois, não cabe? Cabe! Mas uma direção que eu queria testar é que... Vocês sabem que os bichos não se formam só naquela ilha! Calma aí, TNT! Vai de dois em dois no barco! Calma aí! Bora! Eu tô vendo aí esse barrigudo aí! Tá! Onde que tá os bichos que a gente veio buscar? Nick, o TNT anda junto, TNT! E o TNT? E o Gorilão! Não! Os gorilas? O babuíno de bumbum azul! Ó o bicho vindo, moleque! Tem algum... Tem algum filhote? Se tiver um filhote, né, leva os gorilas, então! Eu acho que dá pra... Tem um filhotinho bem ali! Hã? Aqui é um filhotinho e onde gorilas? Cadê os gorilas? Tá ali, ó, os gorilas ali, ó, bunda no chão! Filhotinho! Filhotinho, Raus, aqui! Esse aqui não é gorila? É gorila, sim! Aqui, ó, o filhotinho aqui, ó! Não, mas esse aqui não é! Esse aqui é aquele bicho da bunda de fora, bunda pilada! Esse daqui que é o filhote! Olha lá, o gorilão, gorilão! Gorilão da bola azul! Cadê, mano? Nossa, tá acabando com as minhas maçãs! Só tem um filhote! É a bunda rosa! É, esse aí é... Como que chama esse bicho? Esse bicho aqui é satânico! Eu esqueci o nome dele! Babuíno! Babuíno é demoníaco! Não quero, não! Sai fora! Por quê? Porque ele... Ele espalha coronavírus! Os doze macacos! Eu tenho medo desse bicho do filme dos doze macacos! O mico é legal! O mico leão! O mico leão é legal! O mico leão é legal! É filhote? É filhote esse daí? Eu tô tentando! Ele tá, ele tá muito afobado! Vem, Miquinho! Ah, não! É o babuíno! Babuíno eu não quero, não! Meu Deus, meu livro! Ave Maria, babuíno! Agora o babuíno vai tentar pegar! Aqui, Raul, sai do mim! Cadê o gorila? Ah, esse aqui é outro filhote? Mas como é que doma ele? Ele não doma! Será que ele já tá domado? Ah, mano, já tá! Eita, peguei! Eita, que veneno é esse? Ai, ai! Eu falei pra você, a babuíno é zica, velho! O babuíno é treta! A gente pisou no aranha, Raul! Ah, foi uma aranha, velho! Nossa, pensei que era o babuíno, mano! Nossa, eu vou morrer muito! Tinha um sniper agora! Tinha um sniper agora! Tinha um veneno! Caraca, que veneno poderoso, velho! Ele botou magia! Jesus! Vamos subir a... Vamos subir a... Vamos subir a... Vamos subir a... Não, já vali! Já vali, velho! Carnaja, velho! Olha isso! E tem um filhote de... Tem um filhote de onça! Matou o filhote de onça, velho! Perdemos! Já ia dar de comer! Olha, naja! Vai! Cuidado, carnaja! Vai! 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 Bota ela! Bota ela! Ela é forte, fi! Bom, galera! A gente não conseguiu achar os réptils, mas a gente achou tudo isso aqui de macaco! Então, a gente decidiu trocar e vamos fazer o habitat dos macacos! Olha lá! Tem macaco voando, macaco andando! Depois vai dar trabalho pegar esses macacos! Tem um macaco em estilo de exilador aqui, ó! Vamos ver se a gente faz então, galera! O recinto dos macacos, certo? Então, bora pra timelapse! O que é que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus! Nossa, aí tá vendo? Fecharam as igrejas! Todos os testemunhos de Jeová vinha pra cá! Não, vamos pra igreja! Tchau! 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 Aqui galera Temos alguns lugares Algum playground aqui pros bichinhos subirem Eles podem subir e brincar aqui Brincar aqui no bambuzinho Aqui tem uma toca Pra eles acasalarem Dar um chamego E temos aqui Várias espécies Vocês querem falar Quer falar um pouco das espécies O que tá acontecendo com esse babuíno rapaz Babuíno doido Não dê carne pra ele Pelo amor de Deus Ai meu Deus Ele tá calminho Eles tão calminho nada A gente colocou a preguiça aqui galera Porque ela também custa O babuíno tá me atacando Esse aí é como que chama esse bicho Esse bicho aqui é satânico Esqueci o nome dele Babuíno Babuíno é demoníaco Não quero não Sai fora Ela costuma ficar em árvore E aí como a gente não vai fazer um recinto só pra ela A gente deixou junto com os macaquinhos Ela tá sendo enforcada Ela tá com uma corginha só espiando Nossa Tá sendo enforcada Temos aqui o nosso querido gorila Temos aqui o nosso querido gorila né Aqui ó Ó o Zubumafu 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 Ele sai correndo Isso aqui é o mico leão dourado né Isso 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 é um bugio É bugio Aqui é o mico leão dourado Ui Ui Ah mano Ah quem é que tá Por que que vocês tão fazendo Fazendo esses gorilas batendo os outros A gente não tá fazendo Alguém bateu em mim Eles saíram me batendo Pega uma carne Ah mano Eles tão me batendo do mesmo jeito TNT Por que eles ficam me batendo TNT Mano não é pra eles me bater Não é pra bater em ninguém Esses bichos morditos Tá Beleza Aqui tem um brinquedinho galera Pra eles brincar ó Subiu Aí Pronto Agora É só domar Que os que tão indo te bater A gente não tem o mico leão dourado aqui Olha lá Que legal Olha lá Eita Tem um negócio branco aqui Não consigo ver Olha ali Eles calando o bambu Que legal Olha lá Tá vendo Nossa cara Deixa eu ficar aqui em cima Aqui em cima Bom galera A gente pediu Pediu no último vídeo Pra vocês colocarem Sugestão Dos nomes Dos nossos jacarés E crocodilos E também Comentar com a hashtag Quero mais Pra aparecer aqui Tem a opção De pôr o nome Nenhum dos nossos bichos E tem a opção De entrar no mural Dos inscritos Certo E eu selecionei E eu selecionei alguns comentários A gente vai colocar aqui Eu vou usar aqui A Rausette O nick vestido de Rausette Aqui Pra colocar o nome Ele vai colocar o nome Naquela primeira plaquinha Aí eu vou falar os nomes pra ele Ó Vai lá Rausette Os nomes que eu vou falar Pra você Você vai colocando aí Todos eles E não fecha a plaquinha Ainda não Acho que Não sei se vai caber todos Numa plaquinha só Mas vai colocando Primeiro é o Eric Game Coloca aí Mas não Não fecha ainda Aí Embaixo dele Você coloca Matt Doid Aí depois Você coloca Cavalim Gamer Ele também é amigo meu Ah Tinha que ser S2 Pandinha Aqui não Porque eu não gosto do Bongo E Gustavo Player Eu acho que em 5 Sobrou um E Matheus Aveiro Aveiro Aqui galera Eric Game Alguns Alguns nomes Podem não estar Escrito do jeito certo Mas o comentário O comentário de vocês Tá aparecendo embaixo Tá Ó Aqui eu peguei Selecionei aqui Alguns Tá Não Não Teve critério Eu simplesmente Escolhi alguns lá E já era Tá ligado Os que tem mais lá Que normalmente Vão ser os mais fáceis De escolher Mas Não quer dizer Que vão ser os únicos Ó O Adrian Ou não Adrian não Adrian 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 é a mulher do rock Falou pra pôr um Chamar um de cuca Não sei porquê Mas tá aí ó Cuca É A cuca é do pica-pau É verdade Esqueci Pica-pau amarelo Não sei porquê É verdade É verdade É de um branco Eu sou muito animal Agora a gente vai colocar Dente de anzol Que é um dragão Que é um dragão Do como treinar o seu dragão Certo Em mim Eu é Do Eder Junior Ó É a escolha do Eder Junior Ó Esse aqui É berimbau Ó Essa aqui é margarita Como chama? Ela foi saiu correndo Cadê a margarita? O que? A margarita saiu correndo aqui Ela saiu correndo Pra tretar Olha Ela tá louca pra pegar O jacaré ali ó Margarita do catplay Galera Beleza? A gente colocou A barreira de bloco invisível Aqui pra eles não brigarem Porque eles ficam se encarando Aí ó Louco pra tretar Tá ligado? Ó Esse pretão aqui ó Ele vai ser o Nemesis Certo? Do Adilson Os comentários estão aparecendo aí Galera Eu printei tudo Certo? É tudo verdade O Nemesis Agora eu preciso de achar O Imperador O Imperador vai ser esse cara aqui ó Mas você tem o Nemesis? Quem é que vai ser o Mr. X? Ah Vai ser o branquinho Ó Ele tá saiu correndo ali Galera O Jacaré tem mais Como vocês podem perceber Ó Imperator Do Dendê É Dendê que tá escrito? Não consigo ler mais É D 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 É isso galera Desculpa se eu falo o rico errado De vocês Tá bom? Pokémon Aqui tem um livro deles galera Vou mostrar pra vocês ó Aqui ó Os macacos O livro deles não tá pronto Mas Vocês viram lá É Algum era carnívoro Outro era herbívoro Mas de boa Tranquilo Galera Deu pra vocês verem Todos os bichos Tá É A gente vai ver se A gente vai fazer no próximo vídeo Um bicho diferenciado Pra ficar uns recintos bem diferentes Fazer uns recintos bem diferentes Né Já que a gente fez esse Meio que floresta E aquele ali Meio que com Com um pântano A gente vai tentar fazer um outro Bem diversificado Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aquele gostei Se inscreve no canal Dê os nomes aí Dos bichos Que vocês acham que Que a gente pode pegar E dos bichos Que a gente pode dar os nomes também Depois a gente vem Coloca etiquetinha em todo mundo Beleza? Então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu!